Anteriormente eu trouxe aqui pra você sugestões de decks abrindo apenas um booster, né? Dei aqui 9 sugestões do booster do Charizard, 11 sugestões do booster do Pikachu e mais 9 sugestões com o booster do nosso Mewtwo. É indicado, né, pra muitos criadores de conteúdo e jogadores indicam pegar apenas um booster pra você pegar as melhores cartas daquele booster e já fechar um deck. Só que alguns decks precisam de cartas de mais de um booster e isso deixa aquela progressão um pouco mais lenta. Mas na medida que você vai abrindo aí os boosters no seu game, você vai conseguir completar talvez um deck interessante ou outro. E nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês 15 decks bem competitivos aqui que deram um destaque no início aí do lançamento do Pokémon Pocket com os 3 boosters que temos atualmente. Lembrando que aqui são vídeos diários, tá? Então se você gosta aí da vibe do canal e gostaria de perder nenhum vídeo, dá uma colada aqui no canal, na playlist, pra conferir todos os vídeos que já tem aqui. E se você é novo por aqui também, fica aí o convite pra você se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. É vídeo de deck, é vídeo de notícias, é vídeo de bate-papo, dicas e por aí vai. Eu vou usar aqui o site Pokémon Zone, tá? Que ele já deixa aqui os decks já montados aqui pra vocês. Vocês fiquem à vontade aí de tirar um print e eu vou comentar em cima o que eu acho de cada deck. Tanto que eu enfrentei e tanto os que eu consegui montar e testar também, beleza? E aqui eles já dão as suas tier lists. Eles vão avaliar aqui o deck do Gengar, mas o deck do Gengar é um deck interessante, tá? O que acontece aqui no deck do Gengar? Eles colocaram aqui o Hypnos pra ser um controle ali no início do game. O Hypnos é um personagem, é um Pokémon que se joga ali no banco também. E eles colocaram aqui o Mewtwo normal, mas é melhor o Mewtwo EX, tá? Essa aqui é uma alternativa de você jogar ali com o Mewtwo. Só que esse deck você vai ter dois bots. Ou você vai investir ali no Gengar, beleza? Ou você vai investir no Mewtwo as suas energias. O Hypnos fica mais lá no banco para apesar os inimigos. Tá certo? Aqui é uma sugestão de treinador, mas normalmente você vai querer que a maioria dos decks são duas Sabrinas, tá certo? Aí você pode remanejar ou tirar o Mewtwo aqui também e deixar somente o Hypnos e colocar talvez a Gardevoir também. É uma ótima opção para substituir aqui também o Mewtwo, porque aí você pode ter um deck tanto de Mewtwo quanto um deck de Gengar para ter uma gameplay diferenciada, mas os dois cabem aí no mesmo deck. Mas normalmente você não vai usar os dois pelo 3 de energia de um e 4 do outro, né? Então, por isso, eu só tiraria aqui o Mewtwo dessa sugestão, tá? Um deck Machamp é um deck alternativo de lutador, que eu posso trazer aqui para vocês também. É um deck bem legal, temos dois Pokémons básicos aqui. O custo de energia também é muito atrativo. Você vai ter aqui dois do Maruaki, que causa de 0 a 160. E temos o Machamp, que ele tem um custo-benefício razoável, né? É 3 de energia, 120 de dano, ele é um pouquinho tanque, 180. É um deck bem sólido, assim, para jogar. E eu curto aí o deck do Machamp, já está aqui bem fechadinho também, para vocês... E bem simples, é literalmente, você não pensa muito, é só pensar em o que o Bono evolui para o Maruaki. E, enquanto isso, você vai evoluindo ali o seu Machamp, né? No banco. Normalmente, essa aí é a melhor estratégia, mas dá para fazer o inverso. E o Machamp, por ele ter muitos pontos de vida, talvez você pode utilizar a estratégia oportunamente de recuar ele, né? Você vai anular lá, né? As 3 energias dele, mas você vai recuar, já que os dois Pokémons aqui são EX. Então, dois derrotados, você perde aí a luta também. Mas é um deck até ok, tá certo? Outro deck, que seria o único deck de controle que a gente vai ver aqui, é o do Wigglytuff. Inclusive, já tem gameplay mais ou menos desse deck, só que acrescentei aqui o Hypnos, né? Que ficou ali, e para o controle também. Mas ele é voltado para mexer ele com o Frosmorph, né? Ele é custo baixo, 2 de energia, e ele não é um EX. Então, talvez você pode até mesmo colocar dois Frosmorph, né? Em campo, até colocar o Wigglytuff ali, que é um EX. E o lance é, atacou o inimigo, ele vai atacar moeda. Se dá ali a coroa, ele vai continuar dormindo e você vai causando dano nele ali. O Wigglytuff vai ter ali mais dano, mais PV. E seria isso. O lance é que é um deck que depende muito de sorte, é moeda, mas é uma vibe de controle bem interessante. Inclusive, tem aqui, ó, que eu trouxe aqui no canal, né? Uma gameplay com o Hypnos, o Wigglytuff e o nosso Frosmorph, né? Tá aí já como sugestão aqui do canal também. Mas é um dos piores sugestões aqui que esse site trouxe, mas é um deck que dá para jogar. O Fidiot Arbok eu não achei interessante, tá? E o Maltris EX, sem o Charizard também, eu não achei. Vou mostrar aqui para vocês somente o que eles deram aqui de sugestão para a gente. Assim que o Google, o site, né? Abrir aqui. Eles colocaram o Relâmpago aqui também, que é um outro deck só para vocês conhecerem, mas eu não curti muito a vibe do deck não. Mas o objetivo é usar aqui o Surg, tá? Para passar as energias tudo aqui para o Raichu. O Magneto, ele fica passando energia para ele, né? Passivamente ali. Então ele fica mais como ficar passando energia. E é isso. O Raichu vai dar ali um dano absurdo no inimigo, né? 140 de dano. Seria mais essa estratégia, mas eu não acho tão interessante, porque depende muito do Surg aqui também. Mas para quem gosta aí do Raichu, fica aí a sugestão. O outro deck aqui é o do Pidiot, né? Que o Pidiot fica alterando ali o banco do inimigo. E Arbok não deixa que o inimigo volte, né? Recue caso ele tenha energia. Mas é um deck que, sei lá, não tem um dano tão atrativo assim. E é por isso que eu não acho ele tão bacana e raramente encontrei esse deck. O do Moltres, né? Ele tem essas duas sugestões aqui com o Pokémon mais rapidinho. Mas eu preferia mais colocar uma Rapidash, um Arcanine aqui com o Moltres, que seria mais interessante também, tá certo? Até mesmo o Magma do que esse Pokémon. Mas eles colocaram aqui porque ele é um custo alto, não tem um dano legal ali para um custo, um estágio 2, né? É por isso que eles sugeriram isso daqui, mas eu não curti tanto assim não, tá? Então indo aqui para os próximos decks, temos o deck do Koga, que é o deck que eles colocaram aqui, tipo nível 3 aqui, tá? Nível que dá para você brincar. Qualquer estratégia aqui é que você tem um Koga e o lance é muito o Koffing, tá? E vai ser o deck de escuridão mais interessante, já que o do Nidoking e Nidoking não é um deck interessante atualmente. O que que acontece? Tem um dano muito ruim, você pode ficar venenando os inimigos, né? Com o Weezy aqui, que isso aí é bem interessante. E quando o Weezy já estiver falecendo, por exemplo, você usa o Koga e devolve o Weezy para a sua mão. Então o inimigo não derrota, né? O seu Pokémon. E aí você pode colocar o substituto, que vai ser o Bucky, o Mucky ou a Arbok lá, por exemplo. Então é meio que ser salvo, assim. O Pokémon é uma estratégia bem legal, mas o dano é bem baixo, que é causado ali no inimigo. Fica mais voltado para o veneno. Então esse atraso do inimigo começar batendo o Weezy e o Weezy, no caso, não falecer. Aí ele vai só tomando mais dano de veneno. É o melhor deck de veneno que a gente tem hoje, assim. Seria esse, mas não é um deck tão competitivo assim. Não achei interessante, então não recomendo. Alakazam é um Pokémon muito lento, né? Ele bate muito dano conforme ele tem muita quantidade de energia nos inimigos. Mas é muito mais interessante o Mewtwo e o Gengar, né? Porque é isso. Eu acho eles mais interessantes do que ficar dependendo ali do Alakazam, tá certo? Então fica aí essa cala. Ele tem menos pontos de vida também do que os outros e é isso. Mas Alakazam, e eu não colocaria o Kangaskhan aqui também não. Daria outros Pokémons mais interessantes ali para ele, como o Gardevoir, por exemplo. O deck fica gerando ali energia. O Blaine é um deck for fun também, que pode tirar aí algumas vitórias. É um deck que você tem que jogar explosivo, né? Ele começa a causar dano já no início da luta mesmo, porque você só precisa de dois de energia aqui. Do Ninetales, um de energia da Rapidez. Então se o inimigo usar ali decks mais lento e ficar esperando fazer estágio 2, estágio 3, por exemplo. Você começa a bater ali bastante dano no inimigo. E o Blaine já adiciona ali 30 de dano no Pokémon inimigo também. Então é um deck bem rápido e dependendo aí da lerdeza do inimigo evoluir os seus Pokémons. Você já poderá dar algumas pontuações e vencer. Mas quando tem assim Pokémon básico muito tanque, o cara já desce, por exemplo, Maltris, um Articuno, um Lapras, por exemplo. Aí já complica que você vai demorar mais aí causar dano, né? Tem aqui o Ninetales, né? Que já dá uma melhorada ali no dano também. Mas é isso. É um deck que até ok. Dá para jogar, dá para tirar algumas vitórias. A Sabrina aqui facilita você atrasar mais o inimigo também, né? E aqui também temos o Giovanni, que é outro interessante aqui. Para que você tenha aquele lance de causar mais 10 de dano também. Outro fator aqui, que todos os Pokémons aqui não são AX. Então vai ter que eliminar 3 Pokémons seus também. Então tem esse outro ponto positivo. Indo aqui para o próximo, é o Blastoise. Eles colocaram o Blastoise aqui como deck médio, né? Como vocês podem ver. O Blastoise, a sugestão deles aqui, eu não gostei. O Blastoise se usa normalmente com Articuno, tá? E com Lapras. Principalmente, o problema do Articuno é que ele é muito custoso de energia. Mas você vai ter a miste ali com a sua aleatoriedade. Mas você vai usar normalmente o Lapras. Que tem um custo inicial mais baixo. E o banco fica ali sendo utilizado pelo Blastoise, né? Então vai lá, escurta, o Artoto, enquanto o Lapras e o Articuno. Está ali em campo, tentando tancar o inimigo. Mas essa montagem aqui eu achei bem ruim. Mas no geral, o deck de Blastoise, ele é um deck mais lento. Outro destaque que eu colocaria aqui também do Blastoise é Starm, né? Então a Starm também é uma ótima opção para ser colocada ali com Blastoise. Mas sim, temos um deck da Starm sem Blastoise. Ele está bem melhor ranqueado aqui. Eu vou apresentar para vocês também. Indo aqui para o próximo, é do Executor. Executor, eu não acho que ele deveria estar aqui. É um deck muito mais interessante. A vantagem do Executor, principalmente o SX, é porque ele é estágio 2. É muito tanque, 160 de vida. Ele já pode bater 40 ou 80 de dano se dá cara ali à sua moeda também. Não precisa ter ali o Victory Belt, né? Fica aí como uma sugestão para vocês também. Mas daria para colocar a Pity, aquela que gera energia, por exemplo. É uma boa opção para você colocar aqui também. E é outro de estágio 3, né? Isso aí complica bastante. Mas pelo menos o que é uma Pokémon de estágio 2, isso aí é bem interessante. E decks de plantas, são os decks mais tanque, né? Que dá para você utilizar ali duas Erika. Então, o Pokémon ele é bem tanque, é o Executor. E ainda poderá curar mais 50 aqui da Erika e mais 20 das poções. Que eu recomendaria colocar aqui também as poções, né? Fica aí bem fantástico. Por exemplo, tiraria o Victory Belt, colocava o Petit, mais duas poções, por exemplo. E já deixaria o deck aí bem tanque. E indo para o próximo deck Treinador. O deck Treinador já trouxe aqui a temática para vocês, né? O deck Treinador, ele é onde você vai colocar uma carta OP de estágio básico, tá? E o restante você só vai colocar Treinador. Porque você vai ser obrigado a pegar uma carta de estágio básico. E aí você vai pegar aquela carta que você colocou. Então aqui, praticamente você sempre vai ter um Articuno na mão. E é isso. Temos a Misty aqui, né? Que vai gerar as energias ali para o Articuno. Se já acertar umas moedinhas ali da Misty, pelo menos duas moedinhas, você já vai, talvez, começar a arrebentar o inimigo. E só com o Articuno já vencer a luta. É um deck bem assim. Depende também quais decks que você vai enfrentar ali do inimigo. Mas é um deck que tem uma taxa de vitória até razoável. Já montei aqui no deck de Articuno. E já tem aqui no canal também um deck de Articuno. Só dá uma pesquisada aí que tem ali uma sugestão. Só que ele está um pouco diferente aqui que eu coloco um Omastar. Beleza? E eles falaram aqui também que uma outra opção é os ápidos, né? Que os ápidos vão ter muita moeda, né? Os ápidos podem causar de 0 a 200 de dano quando ele terá 3 de energia ali. Então é uma outra carta que dá para você brincar. É muito importante que você tenha duas Pokébolas no deck. Porque uma carta vai sair na mão e a Pokébola vai servir para pegar a outra. Então você vai ter literalmente ali mais 3 possibilidades de compra do segundo Articuno ou do segundo ápidos também, né? Que você pode comprar tanto o próprio Pokémon ou a Pokébola que sempre vai buscar ele porque só tem mais uma carta de Pokémon ali no deck. É um deck bem criativo, né? Injoativo também, já que você sempre tem só as mesmas jogadas. Mas é um deck bem diferenciado. Ok, aqui já vamos para os decks mais interessantes que eles colocaram aqui. Colocaram o Dragonite que eu não acho tão interessante, igual eles colocaram aqui. Eu sou mais o Exector, por exemplo, né? Do que esse deck aqui do Dragonite. Ele tem um lance do Weezing. Você não vai colocar energia de escuridão, somente a de elétrico e de água. O Weezing fica somente para dar veneno para o inimigo, né? Tancar um pouquinho de dano ali. Até que você vai evoluindo ali o Dragonite embaixo. E passando as energias para o Dragonite. E tem um Koga para botar ali o Weezing sem custo. Então, a estratégia seria essa, Sabrina, para atrasar o inimigo também. O Dragonite em campo. Muito, se você conseguir rapidão ali colocar o Dragonite e o inimigo estiver lendo também. O Dragonite tem a chance de eliminar os pokémons do banco do inimigo. Isso aqui é muito roubado também. Já tem um deck Dragonite aqui no canal. Então, dá uma colada aí nos decks que eu já trouxe. Mas, é um deck bem legal. Mas, o deck que eu utilizei não utiliza aqui o Weezing. Eu uso outra versão. Eu uso o Meow, por exemplo. Para gerar mais compra ali. E tem outras variações. O Dragonite é uma carta muito boa quando você consegue descer ele. O problema é descer ele. Ter as quatro de energia, né? Então, é um pouco moroso. Mas, quando ele está em campo... Cara, é um terror, né? Você está lá os pokémons que não foram evoluídos ainda. Para o banco do inimigo. E você poder causar lá 100 de dano em alguém. É um ponto extra, né? Que você vai gerar. Então, muitas vezes, você vai ganhar a luta com dois ataques do Dragonite. Isso se você tiver zero pontos. Então, é bem show. Indo aqui para o próximo deck. Que eles colocaram o Maruaki. Que eu acho um deck bem da hora do Maruaki, né? É um deck bem simplesão. Né? Isso aí. A maioria das vezes é de baixos estágios aqui também. Eles colocaram aqui o Dug Trio. Mas, eu já trouxe aqui uma versão do Sun Slash. Também. Que é uma outra versão que tem 100 de vida. 70 de dano também. Teve a versão ali do Machamp. Mas, o Dug Trio, ele tem aquele lance do anular o ataque do inimigo conforme a moeda. Então, fica uma estratégia ali adicional para vocês. Mas, o Maruaki é um pokémon muito da hora. Porque ele tem um potencial de dano interessante, né? Embora ele tem moeda. Mas, outro destaque dele é o recuo, né? Ele só tem um recuo de 1 de custo. Isso aqui é muito bom para não deixar o inimigo eliminar e você botar ele. E ele só custa 2 de energia. Então, é bem show. Mas, eu acho... Esse deck aqui eu não gostei tanto somado do Sun Slash. Aqui é moeda, né? Moeda a galera não gosta tanto. Venossauro aqui que eles colocaram também. Já tem aqui a Petit, né? Que é essa daqui. A Lilligan. Que é uma carta muito AP. Que vai gerando ali energia toda vez que ela ataca. E ela vai atacar passando as energias para o Denossauro. Novamente, a Erika é o destaque aqui, né? Porque é um deck de planta também. Teria uma outra versão de você colocar o Exector. Se você quiser mais pokémons também. Que a maioria das sugestões aqui são 2 estágios de pokémon. Que é 2 nichos de pokémon. Dá para colocar o Exector. Que é uma ótima opção para você colocar aqui para ter mais pokémons também. Tá certo? Mas isso aqui é o básico de um deck de Denossauro. Tá certo? E Erika é muito importante nesse deck aqui também. Mas Sabrina é bom porque a Lilligan aqui só tem 100 de vida, né? E o dano dela é bem razoável. É mais para ficar tankando ali e passar as energias para o Denossauro. Colocou o Denossauro. Aí é tenso, né? É do 1 a 2 ataques ali. Você dá a hit kill nos inimigos. E somente Charizard que dá a hit kill aqui no Denossauro, né? Sem ser como é. Que tem um dapos ali também, né? Como é, que dá 200 de dano. Charizard é o deck que precisa do Maltris, né? E do Charizard. É isso. Não tem muito esquema aqui. Eu não gosto tanto desse deck porque ele é um pouquinho lento, né? Porque o Maltris fica passando ali as energias para o Charmander. E não fica causando dano no inimigo. Então ele tem essa lerdeza assim no início da luta, né? E depois quando você passa ali as 4 de energia para o Charizard. Aí é só hit kill, né? No inimigo também. Então tem esse lance, tem essa amorosidade. Mas o inimigo pode ficar incomodando você, principalmente com Sabrina, atrasando. E Sabrina, como vocês podem ver, está em todo canto, né? É uma carta que eu recomendo todo mundo correr atrás de duas, assim, no início do game. Dá para pegar ela lá na escolha misteriosa. Naquelas trocas, principalmente de um ponto. Você gasta só um item lá da escolha misteriosa. Eu peguei algumas sabrinas assim na escolha misteriosa, mas depois veio um tanto, né? Que ela é uma carta mais comum, assim. Então, é isso. Agora vamos para os top 3 decks que eles colocaram aqui. Eles colocaram o top 3 aqui, a Starmy. A Starmy. Aqui eles colocaram o Articune e a Starmy apenas. Então, ou você vai vir com a Starmy ou vai vir com a Starmy na mão. Então, a Starmy, ela é muito roubada, porque apenas dois energistas já estão focando ali 90 de dano no inimigo. E ela tem 130 de vida. Pô, compararam a Sun Slash ali, que tem 100 de vida e 70 de ataque. Mas não é EX, né? A Starmy é uma EX. Mas outro destaque dela é que ela tem custo zero de recuo. Isso aí é muito roubado. Então, o inimigo já causou ali um dano interessante na Starmy. Você recua, não perde a pontuação e coloca ali o Articune. Outras versões que eu vi aqui é de colocar o Lapras. E tem a versão do Blastoise aqui também. Igual citei pra vocês, vocês podem incluir aqui o Blastoise, que fica aí um deck bem legal. Mas fica mais consistente, porque estágio 3 é muito complicado de jogar. Aqui não, aqui é somente Starmy com estágio 2. Tem o Articune, você pode colocar ali o Lapras também. O que é bem interessante pra colocar aqui, que é bem tanker também. Fica aí uma outra sugestão de acrescentar e mudar esse deck. O Mewtwo é um dos decks mais bombados aí também no início do game. Aqui eles já colocaram a Gardevoir aqui também. E é uma top tier de todos os decks psíquicos, inclusive só recomendaram no deck do Mewtwo. Mas deveria colocar ali no deck do Gengar também. Ela é bem interessante no deck de Gengar. Porque ela fica gerando energia ali passivamente no banco, né? E o Mewtwo ele descarta 2 de energia. Então, você vai ter com a energia do seu turno e mais a energia da Gardevoir pro Mewtwo sempre ficar causando 150 de dano. Outras opções que eu já vi de variações aqui é colocar o Hypnos. E o Hypnos é um outro Pokémon que joga no banco, ficando dando ali, deixando os Pokémons inimigos dormir. Se você já conseguir colocar o Hypnos no seu turno 2, né? Que no primeiro você vai descer o Gauze. E o Hypnos já no seu turno 2, você já consegue botar o inimigo pra dormir. E o inimigo dormindo, ele não fica causando dano em você no início. Isso aí é bem importante, tá certo? Então é bem interessante. Principalmente quando você ainda não comprou o Mewtwo. E tá ali usando a Gardevoir pra causar dano no inimigo também. Tá certo? E pra fechar, eleito o melhor deck do site é o Pikachu. O deck do Pikachu, ele consiste principalmente em ter dois Pikachus e dois Zapdos, tá? Depois você vai ter outros Pokémons no banco pra inteirar três Pokémons no banco. Muitos dos decks do Pikachu que eu vejo não tem Pokémons de evolução, né? Então eles colocam ali o Electabuzz, por exemplo, né? Pra ser mais um Pokémon ali de elétrico para que o Pikachu consiga ali causar 90 de dano. Então é dois de energia já no segundo turno do oponente. Se ele começar depois, ele já vai causar 90 de dano. Talvez você nem começou a evoluir ali e o Pikachu já tá dando um Hit Kill. Mas depende de você comprar o Pikachu, principalmente, e montar ali o seu banco. Então muitos dos decks do Pikachu eu vejo mais opções de cartas elétricas de banco. Só que nós não temos muitas cartas de estágio básico e interessante, né? Temos ali somente os Zapdos e mais ou menos Electabuzz, mas ele precisa ali de energia, né? Não de energia, não de moeda. Então tem o lance da moeda ali que incomoda alguns jogadores. Eles colocaram aqui o Electroader, né? Mas fica como apenas uma sugestão aqui pra vocês que daria pra colocar outros Pokémons também. Eu gosto mais desse daqui, ó, Heliolis, que não sei como é que eu pronuncia. E ele é estágio 2, né? E ele pode bater ali 40 ou 80 de dano no inimigo com um impulso 2. Então, para um Pokémon que estágio 2, fica aí até ok. E já havia variações também com o Raichu, né? E com sua carta de treinador também. Porque você pode ficar lá montando as energias pro Raichu tentar finalizar alguma das lutas também. Então, é ok, é ok o do Pikachu. É um deck aí bem interessante. Hoje é o mais top tier. Você vai ter que pensar ali no banco pra sempre manter. Lembrando que como você vai ter dois Pikachus e dois Zapdos, dá pra ter o Pikachu e Zapdos também no banco. Não precisa de ter os outros. As cartas de elétrica são bem medianas pra ruim aí também, tá certo? Esses foram os 15 decks que eu poderia compartilhar aqui com vocês e comentar pra vocês esperarem aí no lançamento do servidor global pra quem ainda vai começar a jogar. Eu, por exemplo, pretendo talvez montar aí uma segunda conta pra tentar mais sorte aí, pra tentar criar mais deck com vocês também. E aí, vocês pretendem fazer um re-roll no lançamento do global? E pra quem tá jogando aí no acesso antecipado, vai continuar com ele? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber também. E aí, qual deck que você mais curtiu aqui? Monta aí o seu top 3 se você concorda com o site ou não. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!